Fala pessoal, regulagem preliminar feita no Michael, tensor ajustado, não mexi em altura das cordas dessa vez, deixei ele um pouquinho mais alto ainda. Não teve perda de sinal elétrico. A CIDADE NO BRASIL Pode ser que mais pra frente eu até baixe um pouquinho mais as cordas. Música Agora eu vou esperar ele estabilizar pra ver se precisa mexer em mais algum parâmetro. Música E tem afinação padrão, tô pensando em deixar em bemol. Também vou decidir isso até amanhã enquanto ele estabiliza. E se você quer saber como vai terminar essa jornada, só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, pra ficar sabendo de tudo que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Música Música